Você tem cara de santa Com você eu não quero mais nada Você tem cara de santa Mas no fundo é o cabeça de estrada Machucou todos os meus sentimentos Com você eu não quero mais nada Construí meu castelo De você fiz a minha rainha De eu vestia com as roupas mais belas Eu pensei que você fosse minha Como a gente se engana Não existe um amor tão sonhado Os dois anos foi um mar de rosas E agora está tudo acabado Você tem cara de santa Mas no fundo é o cabeça de estrada Machucou todos os meus sentimentos Com você eu não quero mais nada Construí meu castelo De você fiz a minha rainha Te vestia com as roupas mais belas Eu pensei que você fosse minha Eu pensei que você fosse minha Como a gente se engana Não existe um amor tão sonhado Não existe um amor tão sonhado Os dois anos foi um mar de rosas E agora está tudo acabado Você tem cara de santa Mas no fundo é o cabeça de estrada Machucou todos os meus sentimentos Com você eu não quero mais nada Você tem cara de santa Mas no fundo é o cabeça de estrada Machucou todos os meus sentimentos Com você eu não quero mais nada Você tem cara de santa Mas no fundo é o cabeça de estrada Machucou todos os meus sentimentos